Tem uma palavra que diz, bem-aventurada, aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu até comentei com você, que eu vi uma vez um vídeo seu no Instagram, você em preto e branco cantando algo, falando a respeito da favela, dos problemas sociais. Uma música do Fantasmão, né? Rolou aquela parada lá do Vidas Pretas Importam e tal, do mano lá que a polícia matou ele nos Estados Unidos e estava vendo aquela repercussão na internet. E eu sou muito reservado com relação a tudo. Eu não gosto de falar coisa de política, apesar de que é necessário. Eu evito falar sobre questões polêmicas. Eu sou aquele cara que gosta de propagar arte e não gosto de me envolver em algumas situações, enfim. Só que isso repercutiu muito e a minha irmã me chamou. Ela falou, nossa, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar pelo que você representa. E realmente ela deu um start e eu falei, realmente, eu preciso me posicionar como artista. E aí eu falei, beleza, mas o que é que eu vou me posicionar? De que forma? Eu falei, com música. E qual música? Aí veio a música do Fantasmão, que a minha vida inteira eu toquei essa música. E era uma música, como eu falei, a minha verdade, do lugar que eu vim, do que representa e tal. E aí eu já misturei com essa parada, o jeito de cantar novo e tal. Até misturo com a música do Preto no Branco. E aí alcançou muita gente, muita gente curtiu. Você acha que tem muito a ver? Eu vou pedir pra você cantar essa música, por favor. Mas você acha que tem muito a ver essas músicas de protesto mesmo, de denúncia? Já tá falando, cristão, protestante, protesto, né? Então é isso. Jesus, né? Ele veio pra quebrar protocolo, véi. Você acha que Jesus ia meter a cara mesmo e fazer música de protesto, igual a gente faz? Pô, ele pega ali com o Demos e fala, ô negão, você sabe um bocado de coisa, mas tem que nascer de novo. Já era um protesto. Tá ligado? Se eu não fizesse música, ia ser um bom protestante do protesto. Tá ligado? Não tem como, véi. E essa música, né? O Fantas Mão foi uma das bandas que revolucionaram o som, assim, na Bahia. Com essa linguagem protestando, mas na questão social, né? E essa canção, assim, faz parte da minha história. Eu sou da favela, eu vim do gueto Batendo na panela, derrubando o preconceito Pra você que pensa que negro correndo é ladrão Tem branco de gravata, roubando de montão Pra você eu canto um samba que não tem classe, não tem cor Ele vai bater em seu peito e despertar o amor Pra você eu canto um samba que não tem classe, não tem cor Ele vai bater em seu peito e despertar o amor Eu sou negão, eu sou do gueto E você quem é? Sou filho de Deus Quero respeito E você quem é? Eu vim de lá De lá eu vim Não foi tão fácil Chegar aqui Esse microfone É meu armamento Aí lá no vídeo eu canto Eu vim de lá De lá eu vim Não foi tão fácil Chegar aqui E a minha voz É meu único armamento Preto no branco Traz despertamento Você lembra qual foi a primeira composição sua?